Ela é bailarina, coreógrafa e CEO da Escola de Teatro Musical Dancing on Broadway e ministra mentoria para jovens talentos. Vamos conversar agora com Hélida Saddu. Você é bailarina já há algum tempo, não é isso? Sim, há uns 44 anos. E você ainda dança, se apresenta como bailarina? Sim, a gente está em cartaz e eu estou me apresentando. E você, além de dançar, você também dá aula de balé? Sim, eu dou aula de balé clássico, de jazz, jazz musical, danças de salão, enfim. Como é que funciona o seu esquema? Você tem uma companhia de teatro, uma academia? Eu tenho uma escola de teatro musical. Nessa escola a gente ministra mentorias em teatro musical, aulas de dança, tem aulas de canto, interpretação, enfim. E é voltado para que público? Qualquer idade, mas mais voltada para o público infanto-juvenil. E você faz coreografias? Sim. Para essas peças ou para outras peças também? Para essas e para outras peças, né? Que peças você já coreografou? Ah, Saltimbancos, Bela e a Fera, Sonho de Uma Noite de Verão, Hashtag Fiquei Pra Titia. Quantos espetáculos você já coreografou ao longo aí da sua carreira? Por volta de uns mil espetáculos. Você também dirige teatro? Todas as peças da escola sou eu que dirijo. É um trabalho árduo, mas é feito com carinho, com amor e muita dedicação, né Tiago? Como é que funciona a mentoria para esses jovens talentos? Então a gente tem uma mentoria online, é um encontro semanal de duas horas, onde a gente trata de assuntos pertinentes ao teatro musical. A gente estuda as peças, estudamos cenário, figurino, é a época em que essa peça foi escrita. Então tudo que se remete a esse movimento do teatro musical. Então esses encontros são semanais e no final existe uma apresentação e uma avaliação e eles recebem o seu certificado, essa avaliação é no teatro, eles se apresentam para uma banca. E se tratando de teatro musical, obviamente você tem que trabalhar com canto. Você também é que prepara? Não, a gente tem a nossa diretora musical, que é a Michelle Toffolo, e temos nossos professores, Bia Castro, Aline Cunha. Então a gente tem as pessoas especializadas em canto para fazer essa preparação dos alunos. Então quantas pessoas envolve a sua escola de Dancing on Broadway? Eu digo o corpo docente, né? Eu tenho a Pamela Utero, que é a que cuida da parte de interpretação. Ah, sim, você tem aula de interpretação também. Sim, sim. Entendi. Somos em mais ou menos 10 pessoas ali para cuidar desse, do nosso elenco, dos nossos alunos. Você dá aula também? Dou aula. Na verdade eu cuido da mentoria e também das orientações. Todos os ensaios sou eu que faço, independente se é de canto, de dança. Então a gente tem ensaios semanais, tanto no presencial quanto no online. E esses ensaios eu que dirijo todos. E a gente vai orientando. E dou aula de dança, participo de todas as aulas de interpretação juntamente com a Pamela, mas eu participo de todas para orientar e direcionar conforme o que eu desejo, como eu quero, enfim. Vamos a um exemplo prático. Vamos supor, chega lá um jovem adolescente de 15 anos de idade. Para dizer, ah, eu quero ser ator, eu quero trabalhar com teatro musical, mas o cara nunca fez nada. Você pega essa pessoa e faz o que com ela? Então, a gente orienta que ela participe primeiramente de uma montagem. Para ela ter essa experiência de palco e saber como que são os ensaios. A gente mostra como ela pode preparar o seu figurino. Claro que a gente orienta. A gente tem as pessoas que trabalham para a gente nessa equipe. Então, primeiramente, ele vai participar de uma montagem, de um espetáculo. Então, ele vai ensaiar por uns quatro meses, vai estudar para isso. Então, vai estudar dança, canto, interpretação, voltado para essa montagem, para que ele possa ter essa experiência de palco. Primeiro, é essa orientação que a gente faz. Certo. Que eu acho que é muito importante você ter essa experiência de você subir, se sentir ali familiarizado. Sim. E ter aquele contato com o público, porque o teatro, na verdade, é diferente de você fazer cinema, de você fazer televisão. Sim. Então, cada um tem uma vertente, cada um é importante, mas o que mais a gente prima mesmo é essa coisa do contato, de você se sentir tranquilo para se movimentar no palco e interagir com a plateia. Como é que você faz quando aparece uma pessoa tímida e quer trabalhar com isso? Então, uma das principais características do teatro mesmo é trabalhar a timidez, essa coisa de você melhorar a sua fala em público, realmente a sua gesticulação. Então, a gente realmente passa a fazer um trabalho bem direcionado e focado com essa pessoa. Eu tenho muitos alunos tímidos. Tenho? Tenho. E a gente vai tendo essa métrica de quando ele começou e o ponto que ele está, depois de um tempo. E você vê que é uma melhora significativa. Tanto que ele começa a falar melhor, interagir melhor com os amigos, enfim, com o pessoal que trabalha com a gente, até com os professores. Tem aluno que chega lá e na aula e não consegue nem falar. Assim, o primeiro contato, né? Sim. Claro, a gente trabalha bastante articulação, respiração, que a gente acha importante, expressão corporal, senso de direção, coordenação motora. Isso ajuda muito essas crianças e esses adolescentes. Porque tem muito adolescente que também é muito tímido, né? E que a gente se surpreende, porque às vezes ele chega tímido, mas quando ele sobe no palco ele é uma outra pessoa. Entendi. Então, esse trabalho... A gente faz um trabalho de base. Certo. Então, acho que isso é importante. E aos poucos, né? É um degrauzinho de cada vez, né, Thiago? E se o cara chega lá, o candidato chega lá e é desafinado? Mas quer fazer? Gente, então... O cara quer cantar, mas não sabe cantar, ou canta desafina, ou acha que canta, mas não canta, entendeu? Então, eu acho que o canto é uma coisa muito específica. Certo. A gente, claro, quando você quer fazer tato musical e você quer seguir, você tem que ser um bom cantor. Tem que cantar. Tem que cantar bem, na verdade, né? Porque um protagonista de uma peça de tato musical, ele tem que cantar bem. Tem que cantar bem demais. Tem. Não tem o que fazer. E pra isso, a gente tem nossa preparadora de elenco, a nossa preparadora musical, que é a Michelle Toffo. E temos nossos professores, que são professores que já têm muita experiência, são professores que já cantam no teatro musical, que têm formação de ator, de atriz também. Então, a gente acha isso muito importante. Tem que se preparar muito, né? Tem, tem. Eu acho que é um estudo. Como quem quer dançar, Thiago? É isso. É que hoje as pessoas têm essa coisa do imediatismo. É isso. É. Tudo pra ontem, né? É tudo pra ontem. Eu quero ser ator e pronto. Pronto. Amanhã já vou fazer sucesso. E é complicado. Porque, por exemplo, se eu falo... Quando eu comecei a fazer balé, se a professora, quando eu falei, quanto tempo eu vou ficar bom? Todo mundo chega pra mim e fala, ai, em quanto tempo eu vou ser bom? Em quanto tempo eu vou estar arrasando, preparar? Se eu falo oito anos, porque pra eu me formar numa escola de balé, são oito anos. Pra você se formar como pianista, são nove anos. Se você falar isso, de repente, pra um jovem adolescente, ele acha um absurdo. Porque tudo é muito pra ontem. Sim. E as pessoas têm que entender que é um processo. Que é um... Claro, se você começa mais jovem, tudo é melhor. Claro. Mas agora, se você começa de adulto, eu dou aula de balé pra adulto. Então, é claro, é um processo diferente. Eu dou aula de balé pra artistas, pra atrizes. É um processo diferente. Mas é um processo que a gente tem que entender. E é possível que ele não chegue nunca a ser um primeiro bailarino. Mas ele vai saber dançar, fazer uma coreografia, participar. Sim, tudo é técnica. Claro. Igual aula de canto. Desculpa, a gente tava falando de aula de canto, mas, por exemplo, depois, né, acho que você vai conversar com pessoas bem mais técnicas, mas é um processo. Você aprende. Claro, tem gente que já nasce com talento, com um timbre bonito, tem gente que já nasce afinado, mas você aprende a cantar como você aprende a dançar. É. Tem gente que já nasce com um físico incrível, mas mesmo que você não tenha um físico incrível pra dança, você pode dançar. Entendi. E como é que é a tua parceria aqui com a Gloss? Conheci a Gloss na pandemia. A gente fez uma parceria muito legal de um projeto que eu tive que foi online, chamado Dona Unimata, Estrela da Broadway em 30 dias. Onde a gente ensaiava no online, as crianças, adolescentes e adultos também. E eles se apresentariam num evento online. Sim. E foi muito interessante e é uma parceria que já tá durando aqui quase dois anos e eu pretendo que seja pra sempre, né. Para as pessoas aí que têm interesse em fazer, em estar ingressando aí, como é que te acham? Bom, primeiro pode falar aqui na Gloss, que eles também nos indicam, mas também tem um site, que é o www.hsdançaseventos.com.br ou nas redes sociais, arroba Elida Sadudanka ou arroba Dancing ou Broadway. Eu acho que tem muitos interesses. Muita coisa. Legal, Elida. Tem mais alguma coisa assim que eu não tenho perguntado que você acha legal destacar? Então, na verdade, o que eu acho legal é que todo mundo pode alcançar os seus objetivos, né. Eu acho que isso é interessante porque você ser ator ou você interpretar ou subir num palco, muita gente tem esse sonho. Então, é o momento agora de vocês realizarem porque pode vir na Gloss, pode me procurar e que juntos a gente consiga mesmo alcançar aquilo que vocês querem. Claro, de uma maneira gradativa. Eu acho que, Charles, muitas pessoas, muitas têm esse sonho e às vezes fica... Se reprime, né? Sim, se reprime. Acha que não vai ter condição, que não vai aprender nunca. Sim, sim. Então, eu acho que é legal. A gente tem essa oportunidade agora com a internet, com tanta diversidade de cursos, da gente aprender. Não só... Às vezes a gente não precisa nem desembolsar o dinheiro, mas na internet ela te traz essa gama de possibilidades. Você pode alcançar o mundo. Hoje, por exemplo, eu dou aula para pessoas que moram na Suíça. Que legal. Pela internet. Então, eu acho que as pessoas têm que correr atrás e correr atrás do seu sonho. Que seja um sonho próprio, não o sonho dos outros, né? Sim. Seu sonho. É, verdade. Nem sempre o mais talentoso é aquele que vai brilhar mais, né? Certamente. Eu dou muito... O que eu falo, né? Eu acho que a gente que trabalha com arte, que a gente que dirige ou dá aula, eu prefiro trabalhar com aquela pessoa que assimila as correções e que foca, né? Eu acho que o mais importante é você assimilar o que o seu diretor, o que o seu professor está te dizendo, porque ele está ali, porque ele sabe o que ele está falando e ele quer o seu bem. É isso. Porque, na verdade, o aluno, ele é o espelho do trabalho do professor. Então, eu sempre vou querer que meus alunos sejam bons. Com certeza. Com certeza. É isso aí. É isso aí. É, Linda. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Modesto Talk Show aqui na Gloss. É maravilhoso. E é isso aí. Obrigada, gente. Olha, eu agradeço. Charles, obrigada pela oportunidade e agradeço a Gloss também pelo convite. Vocês aí que estão aí ligados aí, que querem entrar nesse mundo artístico, nós somos uma porta aberta para vocês. Para isso, basta você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também preencher. Clica aqui no link que tem aqui embaixo, aqui na descrição, que você pode fazer um cadastro e aí vir aqui a Gloss, conversar com as pessoas, conhecer a estrutura e ver se tem alguma coisa que te interesse fazer aqui dentro. Acho que pode ser uma boa oportunidade. É só clicar no linkzinho aqui abaixo, ok? Bye, bye. Até o próximo programa. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho